Com muito prazer recebo o doutor Paulo Nogueira Neto, que é membro fundador do CONAN. Doutor Paulo, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. Muito obrigado. Terei o maior prazer em trocar ideias. Doutor Paulo, qual a importância de um seminário como esse para falarmos da preservação das nossas florestas? A importância é que se trata de um braço das Nações Unidas. E as Nações Unidas têm uma responsabilidade global. Então, pra nós é muito importante que eles saibam o que nós estamos fazendo, quais são os nossos problemas. Enfim, é trocar ideias com eles. Eu lembro que o Brasil assumiu já compromissos muito grandes em relação ao carbono que a gente lança na atmosfera. E esse carbono é responsável pelo aquecimento climático, através de um efeito que é chamado efeito estufa. Então, nós precisamos cuidar muito disso. E lá fora, é bom que eles saibam o que nós estamos fazendo. Doutor Paulo, recentemente tivemos na Câmara Federal a votação do Código Brasileiro das Florestas. Qual é a sua interpretação dessa votação? É que nós tivemos uma derrota muito grande, mas devido a questões estranhas ao meio ambiente. devido a situações políticas momentâneas. Mas eu acho que essa derrota, digamos assim, vai mudar no Senado. Eu acho que no Senado nós teremos uma boa oportunidade para que o Código saia de uma maneira equilibrada. entre os interesses da agricultura e também a necessidade de defender o meio ambiente. São duas coisas que eu acho que são compatíveis. Doutor Paulo, a Avap, através do Instituto Via Viva, tem um importante projeto que é retirar pneus das calhas dos rios com pessoas com deficiência, triturá-los e usá-los em barreiras defensivas, como usamos a imigrantes, e como acessibilidade das calçadas dos jardins zoológicos. Como o senhor vê um projeto como esse? Eu vejo com muita boa vontade. Eu acho que isso é extremamente importante. Inclusive, eu sou membro do horário do Conselho dos Argens Zoológicos de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo seu engajamento de tantos anos defendendo aquilo que nos é extremamente necessário, porque é a preservação da natureza, portanto, a nossa preservação. Eu estou de pleno acordo com isso e continuarei lutando.